O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já! Acesse univerparacrer.com Graças a Deus, eu te dou graças, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, pelo dia que o Senhor nos dá. O dia que promete novas todas as coisas na vida daqueles que creem em Ti. Ó soberano de Abraão, Isaac e de Israel, no nome santo, glorioso do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor venha cobrir os nossos ouvintes e seus respectivos familiares com a Tua presença, a Tua sombra, meu Pai. Venha proteger o Teu povo, proteger a Tua igreja, os Teus servos verdadeiros. Guardá-los de todos os mares. Sim, meu Pai, especialmente de cair em tentação. Eu peço por toda a Tua igreja, em todo o mundo, por todos os Teus servos, em todo o mundo, sejam da Igreja Universal do Reino de Deus ou não. O importante é que sejam Teus servos, porque, conforme a palavra do Senhor Jesus, que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. e nós cobramos isto, meu Pai, que as portas do inferno não prevaleçam contra os Teus servos, contra o Teu povo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vivemos, e eu digo nós, me referindo aos nascidos de Deus, convertidos, que vivem na justiça, sob a justiça da palavra de Deus. Quando a gente vive na justiça da palavra de Deus, a gente vive em paz. O Espírito da justiça da palavra de Deus é o Espírito da paz, é o Espírito de Deus. Nós, ainda que vivamos sob o Espírito da paz do Senhor Jesus, nós também temos nossas lutas. E até que essas tribulações e dificuldades são boas para nós. são boas porque, enquanto nós enfrentamos dificuldades, enquanto nós enfrentamos tribulações, nós mantemos a nossa fé acesa. Então, enquanto nós tivermos lutas, dificuldades, problemas, nós temos a fé, o escudo da fé para nos defender, para que possamos mantê-la limpa e manter com ela a nossa salvação. Porém, porém, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados com essa fé, tiveram experiência com Deus, provaram o dom celestial, falaram em línguas estranhas, de verdade, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, que os incrédulos não provaram e não provam. Os incrédulos não provam a boa palavra de Deus. mas aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vidouro, e caíram, caíram, quer dizer, viraram as costas para tudo que tiveram de experiência com o mundo vindouro, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Você pode acompanhar comigo esse texto aqui de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. Muito forte esse texto. Eu sou sincero para dizer para vocês, minha amiga, meu amigo, eu não falava sobre esse texto, não pregava quase sobre esse texto, porque eu não queria desmotivar ou cancelar a mínima fé que alguém, por acaso, tinha e estivesse nessa situação, estivesse a situação de ter caído. E se eu ensinasse isso, eu achava, bem, eu iria fechar uma porta para essa gente. Mas não posso omitir aquilo que está escrito. A verdade é a verdade e quem não se sujeitar à verdade, o que se pode fazer? Nós não podemos omitir a verdade. Mas o fato é que, diante das circunstâncias atuais, quando nós vemos tantos crentes descrentes, tantos crentes endemoniados, pastores endemoniados, bispos endemoniados, quando nós vemos uma catástrofe dentro da igreja do Senhor Jesus, a igreja física, institucional, não a igreja espiritual. Porque a igreja espiritual é uma. A cabeça, o cabeça é o Senhor Jesus. E o corpo e a igreja estão ali. Os membros fazem parte do corpo do Senhor Jesus. Mas quando eu falo igreja institucional, eu me refiro ao número incrível de igrejas, denominações, espalhadas pelo mundo afora, que reúnem pessoas que estão na fé junto com pessoas que, embora estivessem um dia na fé, hoje estão caídas. Caídas. Então, muitas pessoas, muitas pessoas, e, desgraçadamente, a verdade é essa. São mais, são mais os que um dia foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. são mais os que um dia estiveram bem espiritualmente e caíram do que aqueles que estão bem e se mantêm na fé. infelizmente, eu posso dizer isso porque eu tenho andado pelo mundo afora e eu sempre recebo pessoas caídas, prostradas, pessoas que um dia foram fiéis e ex-pastores, não só ex-pastores e bispos, ex-bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, não, de todas as denominações, de todas as denominações. Então, são ex-pessoas que um dia foram iluminadas, que um dia provaram o dom celestial, que um dia tornaram-se participantes do Espírito Santo, que um dia provaram a boa palavra de Deus, que um dia provaram os poderes do mundo vindouro, quer dizer, pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo e caíram, estão por aí, estão como zumbis, são mortos vivos, não tem definição, porque estes, no meio dos incrédulos, eles se consideram crentes, no meio dos crentes, eles se consideram incrédulos. E aqui o texto diz que é impossível, duas vezes fala isso, primeiro ele fala, é impossível, pois que aqueles que foram iluminados, etc., e caíram, versículo 6, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Quer dizer, quando a palavra, a Bíblia fala a palavra impossibilidade, é porque não há mais chance para esse tipo de pessoa, é o que está escrito aqui, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos, quer dizer, Jesus está sendo, estão tentando crucificar Jesus para si mesmo, particular, uma crucificação pessoal e não coletiva, nem que fosse coletiva valeria, mas no caso aqui estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, esses não tem jeito mais, não tem mais jeito, porque ele explica aqui no versículo 7 o seguinte, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, quer dizer, a pessoa cultiva a terra e vem a chuva e ela produz, a terra produz o resultado, a multiplicação, então diz aqui que a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe a benção da multiplicação, obviamente, da parte de Deus, mas, mas, se a terra produz espinhos e abróleos, então, os espinhos e abróleos são rejeitados e perto, perto, está da maldição, perto está ou perto estão da maldição e o seu fim é ser queimados, pois é exatamente isso, então, nós seremos provados pelos frutos da nossa vida, então, uma pessoa que uma vez foi iluminada, iluminada, provaram, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, falavam em línguas estranhas, oravam com fé, tinham fé, tinham uma fé viva e até ajudavam outras pessoas, provaram a boa palavra de Deus, quer dizer, tiveram a revelação da palavra de Deus e provaram os poderes do mundo vindouro, ou provou os poderes do mundo vindouro e essa pessoa caiu, caiu, caiu em tentação, caiu no pecado do orgulho, da vaidade, caiu no pecado da cobiça, caiu no pecado de servir-se a si próprio ao invés de servir ao Senhor da sua vida, então, é impossível para essas pessoas esse tipo de pessoa ser renovada, ser avivada para o arrependimento, elas não sentem mais, não tem mais aquele desejo de arrependimento, ela caiu na frieza espiritual, ela está apagada, sabe aquela, por exemplo, você faz uma fogueira, você já deve ter tido essa experiência, já deve ter visto, faz uma fogueira, aí de repente, da fogueira, sai uma brasa, pula fora, então, aquela brasa, ela, quando pula fora, ela está vermelha, mas, com o tempo, com o passar dos minutos, aquela brasa se torna, se apaga, e vira o quê? carvão, um pedacinho de carvão, não é assim? E aí, o que acontece com aquele carvão? Não acontece nada, ele está só isolado da fogueira, do fogo, então, ele não tem nenhuma utilidade, o que vai fazer com ele? Pois, assim, também, são aquelas pessoas que um dia estiveram no olho do calor da fogueira e saíram, ficaram só, ah, eu vou servir a Deus a minha maneira, eu não vou mais igreja nenhuma, sabe, eu não confio mais no pastor, aquele membro me feriu, enfim, a pessoa começa a falar uma porção de bobagens contra o pastor, contra os membros, contra a igreja, enfim, joga pedra na igreja, eu vou servir a Deusa do meu jeito, eu tenho a Bíblia, eu vou ligar, eu vou ler a Bíblia e vou fazer aquilo que está escrito, só que saiu do corpo espiritual, que é a igreja, que é o reino de Deus, você sabe que a igreja é o reino de Deus, saiu, se isolou da igreja, do corpo, deixa de ser alimentado, nutrido pelas vitaminas do corpo, você sabe que o corpo corre sangue, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, aquele sangue vai alimentando, vai nutrindo, vai oxigenando o corpo inteiro, se, por exemplo, o dedo, um dedo, um pedaço do dedo é cortado, fora, então aquele dedo não recebe mais oxigenação e ele vai ficar roxo e vai apodrecer, não vai valer para mais nada, assim também acontece com os que saem da obra, que deixam a fé no Senhor Jesus, aí a pessoa diz assim, ah não, mas eu não deixei a minha fé em Jesus, não, eu continuo com a minha fé em casa, eu não vou na igreja, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço meu jejum, faz isso, faz isso por enquanto, porque chega um momento que vai desanimando, vai esfriando, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, engraçado, a Bíblia não fala que a fé vem pelo ler a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é o ouvir a palavra de Deus, não o ler a palavra de Deus, o ler a palavra de Deus é importantíssimo, mas a fé realmente vem pelo ouvir a palavra de Deus, é assim que diz o texto sagrado, então, a pessoa começa a ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, não vai mais na igreja, mas a leitura bíblica começa a ser enfadonha, cansativa, e ela começa a ter sono, ela começa a ficar mole, porque o demônio ou os demônios, os espíritos enganadores começam a trabalhar e a pessoa acaba se desestimulando de ler a Bíblia, e meditando nela, porque o ler a Bíblia pura e simplesmente, sem o meditar, então, fica sem utilidade, você tem que meditar na palavra de Deus, como por exemplo, nós lemos aqui Hebreus capítulo 7, capítulo 6, versículo de 4, de 4 até 8, nós lemos e meditamos, e meditamos, porque essa meditação vai dando asas à nossa imaginação do que realmente está sendo falado, veja que que Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, é justo, perfeitamente justo, ele dá chuva para todos, seja pessoa boa, seja pessoa má, seja pessoa justa, seja pessoa injusta, seja pessoa cristã, seja incrédula, não importa, ele é justo, ele dá tudo para todos, ele dá todos a mesma oportunidade, então quando algum incrédulo diz assim, ah, mas puxa, eu não posso crer em Deus, como é que Deus dá para uns riqueza e a outros pobreza, não, Deus deu a terra para todos e deu a fé para todos, todos os que nele creem, obviamente, agora, cada um que tem que correr atrás, que tem que trabalhar, que tem que semear, que tem que plantar para poder colher, então se a pessoa não trabalha, se a pessoa não semeia, como é que ela pode querer que Deus venha multiplicar, não, Deus só multiplica o que a gente planta, a gente colhe hoje o que a gente plantou ontem, nós vamos colher amanhã o que nós estamos plantando hoje, depende tudo da gente, Deus nos deu a semente, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu saúde, mãos, pernas, nos deu capacidade para pegar a semente da fruta e semear na terra e ele vai mandar chuva, ele vai mandar o sol, ele vai mandar a temperatura, aquela semente vai multiplicar, enfim, agora, se a gente não trabalha, então a gente não tem o direito de colher, é ou não é? Então assim também é a fé, Deus nos deu a fé, Deus deu para muitas pessoas, o que é mais grave, Deus deu a fé, Deus se manifestou, se revelou para muitas pessoas que foram até batizadas com o Espírito Santo, mas, a exemplo do rei Saúl, que nós temos falado, falamos antes, ontem e ontem, o rei Saúl era cheio do Espírito Santo, mas, perdeu, perdeu tudo, o próprio Salomão era cheio do Espírito Santo, mas também perdeu a visão e caiu em desgraça, assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos na Sagrada Escritura exemplos claros, claríssimos de pessoas que experimentaram o dom celestial de Deus, provaram o dom celestial de Deus e se tornaram participantes do Espírito Santo. Paulo fala sobre eles quando escreve a sua carta a Timóteo, falando de Emeneu e Alexandre que deixaram a boa consciência de lado e acabaram perdendo a fé, deixaram boa consciência de lado e perderam a fé, com a perda da fé perderam a salvação. Quer dizer, nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo do Vindouro e caíram, desgraçadamente. Caíram. Então, muitas pessoas estão me ouvindo nesse momento, tenho certeza que tem muitos pastores, ex-pastores, tem até pastores me ouvindo nesse momento e anotando, porque estão buscando inspiração, estão buscando alguma coisa para passar para os seus respectivos membros, suas igrejas. Mas tem pastores caídos, prostrados, querendo alguma coisa. Mas a Bíblia diz aqui que é impossível outra vez renová-los. Meu caro amigo, aí você pergunta, como é que eu vou fazer, bispo? Será que eu estou enquadrado nessa turma, nesse universo que é impossível outra vez renová-los? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso, sobre se realmente você está enquadrado entre aqueles que é impossível outra vez renová-los. Pois é, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse testemunho porque esse testemunho mostra como, como você pode resolver o seu problema familiar. Você vai ouvir esse testemunho com muita atenção para que você saiba que atitude você deve tomar para resolver o seu problema no seu casamento. Chegamos aqui devido à traição, que eu traí ela antes do casamento e depois do casamento eu traí ela e vivia na gandaia, saía de noite e deixava ela sozinha em casa até um dia que ela resolveu correr com a faca atrás de mim. Se eu não pulasse eu tinha tomado na facada, hoje nem eu trai aqui. Foi porque eu estava com o casamento marcado, faltavam dois meses para eu casar. Aí eu descobri que ele tinha me traído. Aí quando eu descobri tudo, eu peguei uma faca gigante e corri atrás dele. Quase que eu mantenho ele, quase. Hoje em dia nosso casamento é outra coisa. Temos uma filhinha de três anos, nós unidos para tudo. Onde um está, o outro está. Tem união para fazer tudo, tudo fala para o outro o que um está fazendo. A gente não briga, não tem discussão, não tem nada. A gente é unido para tudo, para tudo. Perdoei ele, confio nele totalmente. Mas tudo começou quando eu comecei a ler o casamento blindado e a mulher virtuosa. Foi onde eu comecei a mudar. Aí a gente foi mudando junto e hoje totalmente transformados. Muito bem. Então você ouviu esse testemunho belíssimo de como foi resolvido o problema grave entre esse casal. Você, então, sabe o que deve ser feito para resolver o seu problema. Por isso que todas as quintas-feiras nós temos reuniões aqui no templo, pela manhã, no templo de Salomão, às dez horas da manhã e também às oito da noite. Mas há outras catedrais que estão também fazendo o mesmo trabalho em favor da família, do lar, da sua casa. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Vamos lá.